E aí E aí E aí E aí Queridinhas Gente, queridinhas, top das galáxias Gente, voltei, ontem eu mal gravei Não foi? Porque, né, gente? Tava doendo Dói o primeiro dia, minha amiga Se você for declaramento, se prepara, bicha Porque fica excessivo Mas hoje já tá tudo normal Mas eu tenho que dizer, né Que eu tomei dois comprimidos Já vou tomar até outro Que é esse ibuprofeno Sei lá como é o nome disso Ibuprofeno Não sei, eu tomei isso E eu acho que ajudou muito, amiga E então acordou muito E já na última acordada Ele não queria mais dormir Aí eu trouxe ele pra cama E ele dormiu mais um pouquinho perto do pai dele E aí Eu dormi até agora Porque eu tava sem aguentar Porque antes dessa última acordada Ele tinha acordado mais duas vezes Ou seja, já são dez e meia Vai dar onze horas Dez e meia não, acho que já são onze horas Porque eu levantei Fiz coloradente Eu tô usando sensodine nos dentes E eu já vinha usando Antes mesmo de saber que ia fazer clareamento Porque eu tava com sensibilidade nos dentes aqui atrás Então eu continuo usando Aquele sensodine normal E eu vou lá embaixo agora Procurar o que comer Eu tenho que ver o que é que eu vou comer, né Porque tem que passar mais ou menos vinte dias Sem colocar um pindicoro Nessa boquinha, querida Então é hoje É nesse mês que eu emagreço Perdi esse gosto, né não? Então para lá Mas é claro que eu já arrumei a cama, né gente Assim que eu acordo, eu arrumo logo Porque dá uma coisa dentro de mim Quando a cama tá bagunçada Eu só tenho depois que comprar mais jogo de cama Eu queria um cinza pra eu comprar uns rosa Tipo umas manta rosa de pelinho, enfim E gente, eu tô em loja com essa cabideira ali Com esse arara Porque tá muito fofinha Tá organizada Isso ali, eu não sei o que vai que fizeram Pra tá cheio de lixo ali Mas enfim E eu tenho que ir pra manicure Eu tenho que ir pro salão Mas quando? Vamos, né Mas antes eu tenho que fazer uma pequena edição Um vídeo aqui Pra mandar pra uma pessoa Então eu vim pro escritório Não desci ainda Então eu estou aqui, ó Não fiquem tontas Gente, eu amo esse cantinho, ó Sério, muito lindo E eu tô precisando de outra softbox Dessa, sabia? Precisando mesmo E tem DIY desse cacto Ele é muito fofo Adoro Gente, eu tô comendo esse pedaço de bolo aqui Que eu tô com fome Porque E tem um pingo de chocolate Mas é tão pouquinho E não pode mais fechar no chocolate Mas é que eu tô com fome Então vamos lá Mas chegando lá atrás Né Vou tirar esses mapas Se não vai fazer esses removidor aqui Vou tirar primeiro Hum E olha o que ele ganhou Eu ia comprando um mochilinho desse da Skip Rupi Mas eu achei tão carinho Acabei desistindo Mas ele ganhou o da Colgate E eles mandaram uns cremes dentais também Super legais pra ele Olha que coisa linda Veio o Tandy Veio esse aqui que é sem flor Que é o que a gente tá usando Sem flor Que é até dois anos E veio esse aqui Que é acima de Seis anos Que é com super heróis Sem barba E assim Aí a Colgate tá com a promoção A cada compra de três produtos de higiene bucal Qualquer um Você entra num site E você concorre A Ó, tem falando aqui 50 bolsas de atividades Extracurriculares E 5 bolsas de estudo No valor de 30 mil É só entrar nesse site aqui, ó Promoção Colgate .com.br E eu vou entrar e cadastrar Esses produtos aqui Que ele recebeu Vai que ele ganha, né E gente, sério Pensa num press kit lindo É muito bom Quando eu ganho um presente Mas quando a pessoa Manda um presente pra ele Eu fico Ai meu Deus Não acredito Que carinho E eu amo as coisas Que a Colgate manda Eles arrasam nos press kits, né Então, querida Vamos se cadastrar No site para agora Deve ser estranho De alguém com muita barba, né Não, corta papel Corta, filho Ninguém pode dar vacilo Com papel, não Márcia disse que Davi É do mesmo jeito Um comedorzinho De papel fino Pelo menos Do esmalte Eu consegui tirar Agora eu vou tomar banho Pra botar a caniagem Ela tem aqui, ó E vou tomar meu banho Então, ó Hoje eu vou almoçar Na casa da minha manhã Aquela firmeza E eu acho que eu posso comer Só que antes Eu tenho que ir no escritório Eu fico com o cabelo lambido Eu fico com a cara enorme, né Ontem eu nem fiz Uma mãe sarada Porque eu tava com Desensibilidade nas dentes Mas hoje eu faço Hoje à noite Eu vou fazer Quando eu estou dormindo Deixa eu mandar um negócio Aqui no computador E já deu uma diferença, ó Tá vendo? Muda muito, né Depois eu vou resolver Esse negócio aqui Daqui a pouco eu volto Vamos banhar? Vamos banhar Este bom bom Vamos banhar Vamos banhar Vamos banhar Quando ele chora A gente tem que fazer Alguma cor para ele parar Ou canta Ou dá alguma cor para ele malinar Olha É, babá Uma coisa Nem ainda Já tava no banheiro Tinha acabado de tirar a roupa Mas eu acho que o meu puff da sala chegou Acabei de ter a roupa bem ligeirinho de novo Vamos ver se foi o Rafael que chegou Para entregar nosso puff Meu puff chegou Bom dia Bom dia Ó, meu puff chegou Para quem sempre, sempre, sempre Me pergunta Esse é Rafael Ele é que fez, ó Meus móveis aqui A maioria Os estofados E eu indico demais Eu vou deixar o Instagram dele aqui Na tela Para vocês E tipo assim Tudo aqui que ele fez Eu mandei a foto E ele fez uma inspiração E tipo Fica muito parecido Gente Então ele se garante demais Então tá a dica, né? Esse puff Eu vi umas inspirações na internet Que você usa ele como centro No caso, né? Centro da sala Sala de estar E também como puff Então É dois em um Eu vou comprar uma bandeja bem bonita Para colocar um jarrinho Os controles remotos E etc Mas também Quando eu não quiser usar assim Eu posso usar para colocar os pés em cima Ou Para uma visita Colocar ali Ou colocar aqui do lado Enfim Então, ó Show de bola, né? Porque nós vamos almoçar Mangunza 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 Né? E o meu ketchup Mangunza 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 Eu fiz uma trança Nas pressas A bicha ficou tão mal feita Deu a boca do jeito Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aí Isso aí Tocador de violão Fim Cheguei na Mami's house Ela tá ali atrás E ela Firmou Mangunza Como eu falei, né? Para nós comer E aqui tem um Cantinho do café Porque ela é viciada Igual a amor Em café Ela montou Aí já chegou dizendo Cantinho do café E manhã e seus artesanatos Mãe inventa cada coisa Acho que eu puxei esse lado Artístico Eu não sou a favor, né? De ficar com animais presos Não é mais favor o que, né? Se ele for para matar agora Porque a manhã já ganhou ele Grandão Eu acho que é uma loura, né? Enfim Vamos comer É doido por aí Quero meu irmão mais novo Olha o jeito, ó Doido pro meu irmão mais novo Invasione No quarto do meu irmão Quarto que vai acabar com a perda É titi Ó mãe, a bicha picou Olha como a orelha dele está inchada, né, gente? Ele é alérgico a moriçoca Aí ele não foi dormir de manhãzinho, né? Com a gente Tira e queda O bichinho Gente, estou aqui na cama do meu irmão Adorei Esse lançou Que mãe abutou aqui E ele está jogando para avaliar Cadê a caletinha? Oi, sim Que caleta linda, mamãe Oi, sim Olha que caleta linda Ela é o aviãozinho com o titio 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 gente agora tá aqui na loja americana da mensagem que eu vim atrás de uma cesta bonitinha para colocar os brinquedos olha amor olha aí isso ó ó aí para botar um brinquedinho então uma cesta bonitinha que seja a cara que fique compacta aí eu vim procurar isso aqui aí americanas é uma loja muito legal porque a gente ficou tremendo com a bácula não é verdade aí eles já se espalharam ali eu vou procurar e as coisas eu mostro a vocês assim que vai achar ae 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 Essa papinha aqui E esses Esse brinquedo aqui E também Esse brinquedo Esse brinquedo Gente, minha dentista veio aqui em casa Deixar o clareamento que eu tenho que fazer em casa por 7 dias Então ela me explicou Ela trouxe o bichinho Que tem a E então tá super irritadinho Aí com isso aqui Tá em cima e embaixo Aí ela explicou que bota uma gotinha só No meio de cada dente Desse gel aqui Aí quando for botar usa Esse outro bichinho aqui Aí ou duas horas Durante o dia ou pra dormir E também trouxe Esse gel aqui Esse gel não Esse creme dental Que é próprio com a sensibilidade Pra ficar usando Escova os dentes Meia hora Meia hora antes de Colocar esses bichinhos aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto